O meu banho anda zanglado Na folha do manjerico Ou por troço ou por pirraça O que já acho engraçado Sempre que há festa na praça O meu banho anda zanglado Sempre que há festa na praça O meu banho anda zanglado O parajo marchas da rua Em casa também não fico Sei que quando ele se amua Já não vai ao bailarico Sei que quando ele se amua Já não vai ao bailarico Já tem um cravo, um balão Um grande cravo encarnado Póplo simpulo não Mandei-lhe um beijo embrulhado Póplo simpulo não Mandei-lhe um beijo embrulhado Podendo a noite chuvosa Manchal qual o salpico Embrulhei-o carinhosa na folha Do manjerico Embrulhei-o carinhosa na folha Do manjerico Do manjerico Do manjerico Do manjerico Do manjerico